Olá pessoal, aqui é a Natrice Almeida. Dessa vez eu vou responder uma dúvida de um dos nossos inscritos, que pediu para a gente explicar um pouquinho sobre a diferença de infócitos típicos de atípicos. Bom, para começo de história é bom vocês memorizarem essa imagem aqui. O infócito típico, ele tem uma cromatina densa, compactada. Ele possui um tamanho, aproximadamente, do tamanho de uma hemácia, pouco ou escasso citoplasma. E é basicamente isso. Os linfócitos atípicos, deixa eu ver se encontrou aqui para vocês, espera ainda. Olha só, tem alguns aqui nesse campo. Um minutinho, pronto. Os linfócitos atípicos já mudam um pouquinho mais, você consegue reparar a diferença? A cromatina deste linfócito já se apresenta um pouquinho mais frouxa. Consegue notar? Eu falo frouxa, ela está um pouquinho mais clarinha, ela está um pouco maior também. O núcleo está um pouquinho aumentado, certo? Bom, nesse aqui você percebe que está bem pouquinho, né? Começando a atípia ainda. Porém, nesse outro, deixa eu colocar aqui no centro para vocês. Você repara uma atípia mais evidente, olha só. A diferença... Com muito citoplasma, essa célula, ok? O núcleo apresenta cromatina frouxa, citoplasma abundante, beleza? Então, esse é um linfócito atípico. Pronto, vejam só os linfócitos atípicos aqui. Certo? Então, é uma questão de costume. Toda vez você peça para alguém me auxiliar em caso de dúvidas, beleza? Para você se acostumando. Com o tempo, com a rotina, você vai ver esses linfócitos em uma velocidade tão rápida quanto, sei lá, quanto qualquer coisa que você é acostumado a fazer. Quanto caminhar, respirar, de forma automática. O que eu tenho a adicionar sobre esse caso aqui? Primeiro, é comum aparecer esses linfócitos atípicos assim em crianças que estão com o sistema imune de formação ainda, em idosos que estão fragilizados e outras causas, de forma normal. Certo? Então, cuidado. Observe bem as referências também, porque enquanto no adulto saudável, a referência é entre 20% e 40% de linfócitos, até dependendo da sua região, claro, você sempre observe isso. Para uma criança e para um idoso, a referência é um pouquinho diferente. Então, 50 linfócitos em uma criança, dependendo da idade, se é recém-nascido, pode ser e é bastante comum na maioria dos casos, beleza? Dependendo das atipias encontradas. Qualquer dúvida, procure alguém mais experiente que você que possa lhe dar um note nesse ponto. Bom, galera, abaixo do vídeo eu vou deixar para vocês disponível o link de um artigo muito bacana explicando mais sobre os linfócitos atípicos. Então, se você gostou do vídeo, se foi bacana para você, se foi útil, não esqueça de dar um joinha, de comentar pedindo novos vídeos. Alguma dúvida simples ou mais complicada que nós vamos tentar dar um jeitinho de explicar para vocês. Não esqueça de clicar em inscrever-se no canal para acompanhar mais vídeos como esse toda semana. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho